Olá, sejam bem-vindos ao canal As Narrações Bíblicas Feitas por Gabriel. A palavra encontra-se em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Diz assim... Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Quem se dispõe a rasgar o coração diante de Deus e confessar seus pecados sempre encontrará cura, perdão e restauração. Creia nisso. Volte-se para Ele em oração e conte a Ele tudo o que te causa dor. Que a palavra de Deus continue a guiar seus passos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti